O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pelas Organizações das Nações Unidas na década de 1970. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas atualmente simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo, a violência, a submissão em qualquer área da sociedade. Como uma forma de demonstrar nosso respeito, admiração e gratidão por todas as mulheres, a Onda Oeste preparou um dia recheado de novidades. Ao longo do dia, exibiremos em nossa grade de programação entrevistas com mulheres que representam todos os setores de nossa sociedade. Para começar, eu apresento a história da Alba Freire. que a Alba é mãe, é mulher, é empresária e que luta todos os dias atrás de seus sonhos. Eu estou aqui com a empresária Alba Freire. Alba, nos conte um pouquinho da sua vida. Você que hoje tem uma pousada, já teve salão de festas, eu quero que você nos conte direitinho como que é. Trabalha com plantas, está toda quarta-feira e todo domingo lá na feira, vendendo suas plantas. Nos fale um pouquinho. Minha história é muito longa, porque a gente começa do nada, né? Eu sempre trabalhei muito, com gosto, né? Eu já, eu casei há 35 anos, tenho duas filhas, Delba e Isabela e o 18, meu marido. E a gente está junto, graças a Deus, até hoje. Eu já, eu casei, fui morar em Campinas, que era o lugar dele, mas eu não gostei. Vim embora, fui embora para Franca, vivi sete anos em Franca. Eu era cabeleireira, não tinha nada a ver, né? Fui 16 anos cabeleireira, aqui em Piuí, em Franca. E depois eu cansei de ser cabeleireira, montei a floricultura, a Badulaca. E com ela estou até hoje, né? Aí a gente fazia festas, ao mesmo tempo também cansei. Trabalhei muitos anos com festas, cansei casamento. Mudei, hoje a gente tem uma pousada e a flor nunca saiu da minha vida, né? E hoje eu vou para a feira, com todo gosto, adoro a feira, que é o lugar que a gente vê todo mundo. A gente tem prazer de fazer, de ir na feira mesmo, do carinho que a gente tem, tem com as plantas. E estamos aí na luta, né? Mas eu gosto, são coisas que a gente vai, eu faço tudo com muito gosto, né? Muito, muito, amor mesmo do que faz, né? Alba, nos fale, como você vê hoje, principalmente, hoje em dia, a mulher, o papel da mulher na sociedade? A mulher hoje em dia, ela está muito participativa, né? E a gente está igual eu aqui. A maior parte das coisas aqui que a gente vê é os olhos da gente que enxerga, né? A mulher enxerga uma infinidade com eu, se fosse fazer tudo que eu tenho vontade, né? E a mulher, ela está, não as partes, menos valorizada, mas ao mesmo tempo, com o passar dos anos, a gente anda lutando muito pelo lugar da gente na sociedade, né? E se Deus quiser, a gente, quem quiser igual eu, eu luto, eu acho que eu sou de igual para igual. Porque eu luto muito para isso, né? Quando é hora de trabalhar, eu trabalho. Quando é hora de enxergar o empreendimento, eu enxergo. Quando é hora de brigar pelos meus direitos, eu também brigo, né? E a gente não pode deixar isso cair, né? E assim, a gente é valorizada, sim. Eu sinto, eu, muito valorizada, né? Pela sociedade, por tudo, pelo pouco que eu sou, né? Tá certo. Alba, quero muito te agradecer por dar seu depoimento aqui para o Jornal da Onda e te parabenizar pelo Dia Internacional da Mulher, que você representa a mulher brasileira, que trabalha bastante e, graças a Deus, está bem aí com sua família e com seu empreendimento. E eu também quero desejar a todas as mulheres, meninas, senhoras, todos, as mulheres da feira, que são batalhadoras igual a gente mesmo, e é muita mulher que está lá. Parabenizar a todas as mulheres, né? Que não deixa nada, porque é mulher, não deixa nada sem fazer, não, porque a gente pode sim, né? E aí